E aí jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou a Estrante, se você não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem Se você já é inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Caso você não receba notificação, aqui está saindo vídeo diário, 5 horas da tarde, então não perde E bom pessoal, hoje eu vou estar divulgando um servidor que eu quero que vire uma série Vou mostrar o servidor todo, eu espero que vocês curtam o servidor E veja até o final que se vocês curtirem o servidor, eu vou fazer uma série aqui Aí a série vai demorar 3 dias para sair, porque eu vou fazer vídeos demorados e bons Então se vocês querem uma série aqui, vote entre sim e não, está no cardzinho aqui na tela E também, cara, é só você comentar, eu quero uma série aqui Primeiramente eu vou dar o comando barra plot, só para vocês verem os níveis das plots Bom, aqui é teleportar para a minha plot, todo mundo tem uma plot exclusiva, mano E cara, eu não aguento não, eu não aguento, eu vou pirar A ilha, é uma ilha inteira para o seu plot, cara, é muito gigante É igual, sabe aquelas plots quadradinhas? Aqui é uma ilha, velho É sério, é impressionante Eu ainda não fiz o teste, eu posso quebrar? Posso O que eu não sei é se eu posso ir até lá na frente, provavelmente que sim Porque aqui são vários mundos E cara, é sensacional Tem o comando barra pet gui Que você pode comprar um pet Sensacional, e ele nem é muito caro Porque a economia é OP E também você ganha esses trecozinhos minerando Que eu já vou mostrar para vocês, que eu não sei como é que funciona Bom, eu quero um pet Que pet que eu vou querer? Eu vou querer... Cara, eu vou querer um pigma Porque para homenagem... Opa, era um pigma Ah, sabe o que eu mostro? E aí, pigmazinho Eu quero saber se eu posso renomear ele Eu posso Ah não, peraí, peraí Deixa eu ver Vou spawnar seu pet Ai, que... É muito interessante Posso upar meu pet Porque Você vai ter um nome Se a galera do canal apoiar Você vai ter seu próprio nome É sério Você quer ser o mascote aqui do canal? Quer? Não Então tá Beleza Ele falou que sim, pessoal Então, pet Você vai ser meu ratão final da série Se a galera apoiar Enfim A galera não apanha muito a série no canal Mas você sai dos 3 em 3 dias Então vai valer a pena Eu confio em vocês Vai continuar saindo vídeo diário Porque assim, cara Pra não perder o feedback que eu tô tendo Também tem a Barro Arp Mina PVP Como eu tô muito apelão Ninguém vai me tancar Então vamos lá Bom, pessoal Vocês podem ver que a mina aqui Eita Eita Meu item sumiu, mano Ah, meus itens voltaram Ah Meu pet vem junto Bom, pessoal Vocês podem ver que ela tá meio detonada Mas fui eu Eu ganhei um P22 E também eu ganho isso daqui, cara Na hora que eu vou minerando É só você pegar a picareta e Olá, pessoal Meu inventário já encheu Isso porque dá uma picareta super bolada 93k, mano, no inventário Isso porque eu peguei muita pedra e tal Enfim Ah Se vocês querem uma série de servidor Por favor Entra E fala que vieram por mim Que eu vou ficar muito feliz Ih, cara Olha lá Dei rank up Sem querer eu dei rank up É Mas vamos ver o que pode vir aqui E Ip Opa Dei uma calça P9, cara Que sinistro, mano Pessoal, acabei de entender como é que funciona O ametiste É um minério da vida real mesmo Eu não sei se tem na vida real Não sei se existe Mas é um minério que você pode trocar Por itens Mas minha espada é melhor que essa aqui Ah, não É a mesma coisa Nossa É mais forte ainda, mano Caraca É muito sinistro E, cara Entra no servidor Pra se divertir comigo E, cara Economia é OP O servidor não precisa ser VIP Pra você ser forte Cara Se você comprar o VIP Você vai ajudar o servidor A ficar em pé E vai ajudar muitos caras E eu não tô sendo pago Pra fazer esse vídeo Eu tô fazendo porque eu quero realmente E aqui, mano Tem todas as wharps Que eu não vou entrar em todas Só na youtuber aqui Pra finalizar o vídeo Pessoal Eu voltei aqui Eu dei um corte Porque o servidor acabou caindo E, bom Pra mim ser youtuber Eu preciso de mil inscritos Sem views 20 likes E 5 minutos assistindo É... Bom Isso eu consigo facilmente Acabou que o vídeo ficou 6 minutos Não foi por causa disso, não Porque foi a primeira vez Que eu entrei aqui E eu apaixonei pelo servidor Então, cara É... Dá um nome pra esse porco aqui, mano Esse porco que é um dono Então, cara Vota sim Pra ter uma série aqui no canal E vocês tem que se inscrever E ativar o sininho Que vai ter uma série Que eu prometo pra vocês E dessa vez eu vou ser fiel Porque, mano Eu tô apaixonado E lembrando que eu não vou jogar offline Não vou jogar só com vocês Mas, por exemplo Um vídeo vai durar 3 dias Então... Eu fiz um... Eu comecei a fazer um vídeo hoje Aí amanhã eu faço mais um pouquinho Amanhã mais um pouquinho O vídeo não vai ser 72 horas, não Vai ser 10 minutos Mas vai ter conteúdo no vídeo Isso eu peguei de um youtuber Que chama Adlete Todos os créditos pra ele, cara Ele que me deu essa ideia De fazer um vídeo demorado Assim, de dias Pra ficar mais bem produzido Então é isso, cara Eu não tenho mais o que falar Só pedir o like de vocês E um abraço a todos Falou e fui! E aí E aí Obrigado.